Eu acho que essa semana, quer dizer, aconteceu uma série de eventos, né, quer dizer, com relação à recuperação judicial da Oi. Eu acho que, conforme a gente vinha sinalizando a importância de fazer a Assembleia, a gente falava em setembro, o início de outubro, o administrador judicial formalizou com o juiz um pedido, né, para fazer em 9 de outubro a Assembleia. A gente acha que isso é um fator extremamente importante, porque isso, quer dizer, vamos chamar assim, converge todos esses diversos players que agora chegou a data de buscar uma solução, porque caso contrário, é uma coisa que eu venho falando, as recessões ficam abertas, quer dizer, a pessoa sabe que tem mais tempo, por que eu vou chegar no meu limite, porque eu tenho, então, essa questão converge. Praticamente, algumas horas depois, teve a própria oferta, né, de Moelles e G5, não estou falando que foi coincidência ou não, mas é um ponto de convergência, eu acho que é um ponto, inclusive, positivo, até agora, era uma das questões que a gente conversava, a gente não tinha recebido uma proposta oficial dos bondholders, eles colocaram na mesa. Você achou positivo? Eu acho que é super importante, eu acho que é positivo, quer dizer, qualquer pessoa que acredita no projeto da Oi, eles estão há tempo acompanhando, analisando, conversando com a gente, se dispõem a trocar parte da dívida para o capital, se dispõem a colocar dinheiro novo, quer dizer, pegar do bolo e dar dinheiro. Fica que acredita no projeto, não estou falando que a proposta deles é uma proposta maravilhosa, mas também não estou falando que não tem um monte de coisas que sim, talvez, vale a pena conversar e tentar desenvolver. Então, a gente está em aberto, a gente já vinha conversando com alguns bondholders em específico, um grupo que vinha se formando, obviamente, vamos conversar com eles também. Quer dizer, agora a gente tem data, então, quer dizer, eu acho que convergir para data é importante. Antes da Assembleia, e se eu não estou enganado, tem que ser até 10 dias antes, mas a gente quer, obviamente, fazer, inclusive, antes disso, a gente tem que apresentar o plano que vai ser avaliado na Assembleia. A gente tinha já arquivado aquele plano em março, que contemplava entregar 25% de equity para os bondholders. Possivelmente, não será esse plano que vai ser avaliado na Assembleia. Eu próprio tenho falado da importância de contemplar um aumento de capital no plano, no sentido de permitir acelerar investimentos, seja no 8, mas seja em outras ideias. Acho que a empresa continuar investindo em móvel, em Faber-to-the-home, em soluções de IT, é importante isso. A Anatel, só para entender, ela faz um processo de acompanhamento. A decisão do aumento de capital, aprovar o plano da RJ, tudo isso se dá no âmbito da justiça. A Anatel acompanha, como nós somos uma concessão, ela tem a obrigação de acompanhar. Num cenário extremo, ela tem a obrigação de manter, inclusive, o serviço. Eu próprio tenho uma preocupação de compartilhar sempre com a Anatel, e já falei para alguns de vocês, respeito o papel, acho que a Anatel, hoje, acho que graças ao trabalho que a gente fez nesse último ano, não tem motivos para se preocupar. Qualidade vai melhorando, estamos investindo. Mas sim, ela tem que estar preparada para um cenário de extremo. Ninguém chega em um acordo, que tipo de decisão ela vai tomar para preservar o serviço. Os bankers falaram em 3 bilhões, já se falou em 5 bilhões, falaram em 8 bilhões. Qual que é o valor que vai ser que vocês não apresentam? Essa questão também é uma questão assim, é que quando fala em número, não é assim. Eu sei que a manchete é aumento de capital de 8, 5 ou 3. É que tem uma série de variáveis junto. Se o aumento de capital vai ser 8 e a empresa vai ficar com uma dívida de 50, é uma realidade. Se o aumento de capital vai ser 3, mas os bom do rodo vão fazer um desconto e a dívida não vai ficar em 30, vai ficar em 10, pode ser um cenário, inclusive, melhor. Então, tem que ser uma série de variáveis. Tem que ser qual é a dívida líquida que sai daquela proposta, que tipo de diluição vai ter os atuais acionistas. Quer dizer, é uma análise que não é só um número. Claro que o aumento de capital é importante, sim. Quer dizer, qual é o dinheiro novo, mas passa também a quanto vai ser convertido de dívida em capital. Quer dizer, tem outras variáveis que a gente tem que empoderar. Mas é que a minha dúvida aqui, o que vocês passaram para a Anatel, tem um outro... Tem o desenho que a gente acredita que vai viabilizar. Mas está sujeito à negociação. Está sujeito à negociação. Mas passa pelos 8 bilhões de aumento de capital. Entre dinheiro e conversão de dívida em capital, o desenho que foi apresentado pela Anatel passa pelos 8 bilhões. O que vai ser isso agora? Eles vão se reunir com o management da companhia? Vocês vão levar isso depois para vocês? Como é que é sempre... É isso. A nossa intenção, sim, é se reunir com eles, entender detalhes do plano. Que nem eu falei, tem um monte de coisa. Devemos estar juntos já semana que vem. A gente fez um primeiro contato hoje. A gente não vinha acompanhando com eles a construção dessa proposta. Essa proposta não tinha sido compartilhada com a companhia antes de ontem à noite. Eu recebi um e-mail, na verdade, deles ontem à noite, mais ou menos no mesmo momento que eles divulgaram para vocês. E imediatamente, obviamente, a gente conversou com eles. Ó, pô, agradeço. Eu queria falar, pô, qualquer um que quer botar dinheiro na Oi, que reconhece, quer trabalhar junto, buscar uma solução, agradeço. Vamos sentar junto e, oficialmente, vamos estar na semana que vem. Mas, assim, não tem muito mais que isso o sentido de falar assim, ó, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que dá para aproveitar da proposta, o que não dá para aproveitar da proposta, o que vai ser... Essa vai ser a proposta vencedora, não vai ser... Acho que tem que trabalhar um pouco mais para a gente... A boa questão é, se o juiz vier confirmar, 9 de outubro acaba. E isso eu acho importantíssimo, tá? Eu acho que continuar, e eu também venho falando isso para vocês, é uma questão que, pô, precisamos discutir futuro, 8, outros projetos, né, quer dizer, precisamos virar essa página.